Você sabe o que é efeito dominó? É aquela brincadeira em que você enfileira várias peças de dominó, empurra a primeira e ela vai derrubando todas as outras. Bem-vindo ao Tec em Casa! Eu sou a Júlia e hoje a gente vai construir um sistema de Ruby Goldberg para aprender o conceito de reação em cadeia. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar muitos vídeos de geringonças que utilizam o efeito dominó para funcionar. Essas geringonças são chamadas de Ruby Goldberg e elas levam esse nome em homenagem à pessoa que inventou, o Ruby, que era o cartunista e inventor. As máquinas do Ruby apareceram pela primeira vez em tirinhas cômicas em jornais da época. Elas executavam tarefas extremamente simples de uma maneira super complicada e engraçada. E agora chegou a hora da gente construir a nossa. Vamos lá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas voltando à nossa explicação, devemos notar o seguinte, o movimento da primeira peça está ligado ao movimento da última peça. E no meio, que fica entre a primeira peça e a última peça, existem diversos pequenos acontecimentos onde o fim de um inicia o próximo. Esse efeito dominó é chamado pelos cientistas de reação em cadeia e está presente em todos os tipos de máquinas que a gente utiliza. Celulares, tablets, computadores, máquinas de lavar e brinquedos, todos utilizam o princípio de reação em cadeia para funcionar. Por exemplo, quando ligamos nosso celular e até mesmo nosso computador, apertamos o botão de ligar e ele conecta duas partes, a bateria e a placa do celular, que então inicia o processador. O processador manda energia para a placa de vídeo, que então manda para a tela. E assim você consegue me enxergar nesse vídeo do Tec. Mas não é só isso. A gente utilizou a força da gravidade para que o nosso experimento alcançasse o objetivo. Mas você sabe o que é a gravidade? A gravidade é uma força que puxa tudo para o centro da Terra, feito um imã. E adivinha quem descobriu esse fenômeno? De novo, o Isaac Newton. O cara é bom, né? O sistema que a gente criou utilizou essa força a seu favor para prolongar o evento inicial, que foi o peteleco que eu dei com os meus dedos até a garrafa cair na bacia. Todas as peças só caíram graças à gravidade. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia? Agora é a sua vez de construir o sistema de Ruby Goldberg. Você pode utilizar os materiais que eu indiquei ou usar a sua criatividade e fazer novas invenções. O que você vai fazer no laboratório da sua casa? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!